Olá, hoje vamos à Zona da Bairrada, com o vinho Lagarde Baixo, produzido pela Nipor. Portanto, casta baga. Esta casta produz vinhos tanninosos, acidez elevada. Quando os vinhos são jovens, às vezes torna-se difícil apreciá-los. Vamos ver como é que este vinho se comporta. Portanto, casta baga, vinhas vagas, juntamente com vinhas mais jovens. Portanto, cor rubi. No nariz temos aqui as témaras, um bocado de cogumelos, portanto, cereja também, alguma amora. Ele na boca, a primeira sensação que nós temos é a escura que o vinho apresenta. O álcool é baixo e depois, logo a seguir, temos os tanninos, que são ligeiramente de rosas, que fazem lembrar, portanto, estão bem integrados, que fazem lembrar a parte mais também de cogumelos de bosque. A madeira também está muito bem integrada neste vinho. Este vinho é fácil de beber, portanto, como eu disse, não é um baga, portanto, difícil, rústico. Apesar da complexidade, é um vinho sério, mas jovem e que dá muito prazer ser bebido. Eu vou dar 4 estrelas e meio e vocês podem ver este vinho com caça, canhos vermelhos ou peixes. Cheers! Tchau, tchau!